Agora, atenção, uma mulher acabou sendo vítima de um ataque de um sujeito. Ele acabou atacando ela, abusando dela, e depois na hora que ele tava tentando fugir, alguém avisou pros populares, falou, ó, o cara lá tava abusando a mulher ali. Foram atrás, o sujeito já chegou dando uma voadora nele, já derrubou, já quebraram ele no pau, e já chamaram a polícia, e já meteram ele no flagrante também. Vem comigo, a reportagem, os detalhes aqui, ó, no balanço geral. O flagrante, registrado por uma câmera de segurança, mostra um momento exato em que o suspeito de estupro foi detido por populares. O crime aconteceu em um estabelecimento comercial na Zona 7, em Maringá. O indivíduo ainda estava perto do local onde teria cometido o abuso. A vítima havia pedido por socorro, e enquanto era amparada, conseguiu reconhecê-lo. A polícia militar foi acionada após populares segurarem ali o homem, né, no local dos fatos. consta que ele foi até o estabelecimento comercial, a vítima de 29 anos estava na frente, ele teria abordado ela, puxou ela para o interior do local, quando veio então a praticar atos libidinosos e conjunção carnal contra a vítima. Então foi quando a vítima pediu por socorro, ele saiu correndo, e populares então seguraram o homem até a chegada da polícia militar. A vítima precisou ser encaminhada ao hospital. Além dos ferimentos que sofreu durante o abuso, ela estava em estado de choque. A vítima até o momento não foi ouvida, porque ela foi encaminhada direto para o hospital universitário, onde será aplicado o protocolo de violência sexual. Também já foram expedidas as guias de ato libidinoso, conjunção carnal, pesquisa de sêmen, lesões corporais. O IML também deve comparecer ao hospital ainda hoje. O suspeito preso, em depoimento, negou ter cometido o estupro. Ele foi interrogado, negou os fatos, mas ele tem uma fala bastante desconexa. Ele disse que teria usado drogas, ingerido bebida alcoólica também, na data de hoje. Negou os fatos, mas imagens de câmeras de segurança que foram apresentadas agora, no final da tarde, já indicam que, de fato, ele esteve no local e puxou a vítima para dentro do estabelecimento comercial. A Polícia Civil é quem assume agora esse caso, com a abertura de um inquérito e o início de uma investigação. A delegada que registrou flagrante explicou que é necessário entender se esse crime foi premeditado ou se foi cometido aleatoriamente por conta das condições do suspeito que havia feito uso de entorpecentes e bebida alcoólica. A princípio, não constatamos antecedentes criminais, mas ele é de outro estado, então não conta com identificação do Paraná. Então, nesse primeiro momento, não podemos afirmar com certeza que ele não respondeu a nenhum procedimento criminal em outro estado. A vítima não conhecia ele, estava no seu local de trabalho, um local bastante movimentado, 10h30 da manhã. O indivíduo preso é natural do estado do Ceará e estava morando em Maringá cerca de dois anos. Aí ele chegou, abordou a senhora ali na região da Zona 7, levou para o local, abusou da moça, e aí depois, na hora que ele estava indo embora, ele até parou, começou a conversar com ele, o pessoal abordou ele, e aí a pessoa chegou e já chegou dando uma voadora, já chegou com os dois pés no peito dele, pegando na cara dele, já derrubou ele no chão, já seguraram, já quebraram ele no pau, moeram ele na porrada, estava tudo ensanguentado, ele estava falando que ele não fez nada com a moça, a moça chegou, reconheceu ele, ele foi levado para a delegacia e apresentado à autoridade policial, está preso, recolhido à disposição do Poder Judiciário. Cabocão sem vergonha, agora está no lugarzinho dele, vamos ver se ele vai querer mexer com alguém lá dentro da cela, né?